Hoje faz um dia da morte do saudoso Luiz Drummond, presidente da Imperatriz e presidente fundador da Lieza. O Império Serrano vem fazer uma grande homenagem a esse grande benemérito e uma pessoa que contribuiu muito com a nossa história. Verdade e verdade, a delas é sobre nós, em que a palavra inondante seja sempre a nossa honra. Vai lá! Vem ver, vem ver, viver com um novo amor, o centenário e poesia, a safada manguerida, o império de acadêmica, o meu tigre de coerente, É a vida, é a polícia que surge, hoje a mulher tem emoção A bateria vem, o que me dá a razão, e a nobreza Vem viver no dia do salão, vem viver, vem viver no sonho E sonhe, a nossa faz sonhe, tem medo de nosso corpo Aí, brilhando na sapuca, aí na guerra, na guerra nunca mais Esqueceremos o patrônio do demoral, a integração foi eu De todo o Brasil, a música entrou no mundo da Brasil E a princesa, a Isabel, a heroína, que assustou a letra E a princesa, a raiz, a segurança foi eu De todo o Brasil, a construção foi eu O fim da cena, na noite que seria emocionante E a milha, a mas ameaça foi eu Foi presidente, liberdade, liberdade, abraçado é só de nós E que a voz da igualdade, seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade Abraça essa história de nós E que a voga e a bondade Deus é feita a nossa força Lá, 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 lá 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 Mais beijão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E no Pará, na ilha de Marajó, e a velha cabana do Chimó. Carmeando ali no povo mais, eu falei com os meus coqueirais. E chapa do Ceará, terra de apurrão, e a serra, maia do pão. Fiquei aqui na Tira Alegria, quando cheguei na Bahia. Bahia de Castro, Alves, do Acarajé, a noite de Marjira, do Estadoné. E quando atravessaram as patas do mundo, a serra, na rua, na reja, no prêmio do Arábia do Sul. Brasil é o seu destaque, na arte, na beleza, arquitetura. Gente, suje calor pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. No Oeste, no Oeste, no Oeste, nos eternos entes, no mundo, no Brasil. No Rio, no Sapa de Batumada, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Brasil! 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 eיע messa do céu no cintanil, e mandou na palha, eu nasci da bala da maia da maia da-la骂, da-la-la-la- Bilă Arriba perd patient da-la-la-la-biain, da-la-la-la-biap É o chamado! Latando ar e vomir ele, Salve, senhor Luizinho, irmão. Salve, senhor Luizinho.